Beleza, eu tô voltando aqui pra minha casa, mano. Consegui as cenouras que eu tava querendo. E só bora aqui, bora aqui, mano. Beleza, deixa eu chegar aqui. Licença ao seu aldeão. Beleza. Calma, 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 calma. Que que é isso aqui, mano? É um mapa de um tesouro. Já tô achando, né, mano? Mano, alguém aí sabe onde tá, quem deixou esse mapa aqui? Você sabe? Sabe não? Beleza. Deixa eu ver aqui. Mano, eu sei que tô vendo um X, mano. Ah, pera aí, pera aí. Isso aqui é do lado da minha casa, mano. Mano, será que é um tesouro mesmo? Mas eu acho que é melhor eu me preparar. E não sei, mano. Mas deixa eu pegar o equipamento aqui. E beleza, deixa eu pegar aqui. Beleza. Agora, coloca aqui. Minha armadura de ferro. Isso, bora que bora, mano. Bora ver se esse tesouro é real ou não, mano. Ver se é um tesouro ou é uma armadilha, né, mano? Então, deixa eu ver aqui. Beleza, pra mim que é por aqui. É, vira aqui. Segue reto. Beleza. Vira pra cá. Vira pra cá. E vira mais pra cá. Dá uma ampada pra cá. Ah, beleza. Cheguei. Mano, meu amigo, tá meio suspeito isso daí, mano. Porque bem do lado aqui, mano. O mapa do nada ali, mano. Tá meio suspeito. Deixa eu cavar aqui, mano. Ah, não. Tem zumbi. Sabia que isso era uma armadilha, mano. Ó, velho. Que que é isso aí, mano? O que vocês estão fazendo aí? Hein, me diga aí. Calma aí. Deixa eu cavar mais pra cá. É muito zumbi, mano. Calma. Calma. Beleza. Eu consigo acabar com vocês fácil, fácil. Ah, não, velho. Beleza. Toma. Toma. Mano, é assim, né? Que isso, mano? Tem um baú ali, velho. Será que é o tesouro? Hum, será, mano? Não sei não, hein? Calma aí. Calma aí. Beleza. Acabei com os... É, zumbis. Deixa eu ver. Agora eu tô rico, mano. Deixa eu pegar tudo isso daqui, mano. É muito ouro, cara. Calma. Beleza. Pega aqui. Agora eu vou dar o fora daqui, mano. Deixa eu colocar essas coisas fora aqui. Deixa eu deixar tudo aqui, mano. Agora deixa eu dar o fora daqui, mano. Agora eu tô rico, mano. Aí sim. Deixa eu dar o fora daqui, rapaz. Agora... É, vou aproveitar... No que eu tô com muito ouro. E gastar eles tudo, mano. Aí sim, velho. Agora que bora. Agora... Tchau, tchau.